Ó, o Dia dos Pais tá chegando, 66% dos goianienses já planejaram ir às compras. Natália Mendonça tem mais detalhes pra gente. Expectativa pro comércio, né, Natália? Exatamente, viu, Manu? Vou até quebrar o protocolo e pedir pro João mostrar aqui o movimento na 44, que é onde a gente tá agora. As lojas ainda estão fechadas, é claro, costumam abrir aqui por volta de 8 horas, 8 e meia da manhã. O movimento que a gente vê por enquanto são os funcionários, as meninas, os rapazes que trabalham nas lojas como vendedores, né? Já chegam pra dar uma organizada na loja e abrir daqui a pouquinho. Tô aqui, inclusive, com a Elia Gonçalves, ela é gerente administrativa e financeira da CDL Goiânia. CDL que fez uma pesquisa sobre como é que deve ser esse Dia dos Pais. Conta pra gente, então, como é que deve ser. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Manu. A expectativa é muito positiva, né? Tem uma tendência de crescimento das vendas. O Dia dos Pais é uma data que possui um grande apelo emocional. Então, 66% dos consumidores entrevistados sinalizaram que querem presentear. O comércio tem aí, então, uma oportunidade de aquecimento das vendas. Bom, eu não tenho mais o meu paizinho, mas quando eu tinha, Manu, um presentinho mais simples já tava mais que o suficiente. Comprava ali, geralmente, uma camiseta que ele gostava demais, uma calça jeans que precisava muito. Essa é a tendência pros pais? Porque mãe, mulher, eu sei que é um pouquinho mais exigente. No levantamento, esse consumidor sinalizou que a preferência é roupas e calçados, seguido ali de perfumes, cosméticos, joias e relógios. O Hélia, e a forma de pagamento? Como é que essas pessoas devem pagar por esses presentes? Esse consumidor, ele vai usar mais o cartão de crédito parcelado, seguido ali do cartão de crédito à vista, né? Então, é um sinal de alerta aí pra esse consumidor comprar dentro das suas possibilidades, dentro do seu orçamento, pra não ficar endividado. O pessoal quer fazer pesquisa, quer dar aquela pesquisada antes, fazer uma comparação de preços ou não? O primeiro que chegar ali já tá valendo. Com certeza, o consumidor está mais atento, está cuidadoso com as suas finanças, está pesquisando bastante o preço. No dia dos pais, não vai ser diferente. Esse consumidor sinalizou que vai pesquisar também. Então, um sinal de alerta também para o comércio, pra proporcionar preços interessantes e bastante promoção pra atrair esse consumidor. Excelente, com certeza. Obrigada, viu, Hélia, pela participação. E é isso, né, Manu? Quem tiver o melhor preço, a melhor condição, um bom produto pra oferecer, com certeza vai ganhar o cliente. Sem dúvida alguma, Natália. Obrigada, viu, pela participação. E, claro, a gente reforça o alerta que a Hélia trouxe de gaste aquilo que você pode. Cartão de crédito é o mais usado, não vai sair parcelando ali, com parcelas que você vai perder de vista, pode depois chegar no fim do ano e ainda tá com essa dívida aí pra pagar. Obrigada, Natália.